Galera, vídeo novo se iniciando, o trabalho que a gente tá fazendo junto com a Grofe aí tá dando certo, mano. Já a terceira véia que vem aqui na porta pedir glutamina que a Natália espalhou na igreja que o Toguro tá distribuindo glutamina na quebrada. Ô dona Natália. Glutamina e gratidão. Gratidão, né? Então, ô Beto, leva pra vizinha ali. O quê? Leva pra vizinha. Vizinha. A Vera. Quem é Vera? Da frente. Você não gosta? Quem não gosta? Da frente da nossa casa, quem mora lá? Já furou a bola sua. Já é um método de você se dar bem com ela, pô. Leva ela pra lá. Eu nem conheço. Conhece. Mas você não gosta da véia e não conhece? Não. Hã? Não conheço ninguém. Ela não é véia, não, pô. A senhora leva ali mesmo. A vizinha em frente de casa. Eu comprei gás pra ela esse dia na quarentena, fiquei cinco dias na fila esperando. Eu não comprei gás pra ela. E ela ficou feliz? Não. Leva um papelzinho pra ela e uma pra casa, pô. Tudo pra casa mesmo? E aí? Tem duas vizinhas lá. Só que uma vizinha, a tia da Natália, pediu dois. Você leva lá? Mas isso aqui não leva, não. Vai ser dois multivitamina. Morou? Um abraço. Ganhou o kitzão já aí, pai? Sem desculpa. Porra, isso aqui, ó. Se liga. Olha, multivitamina que estoura. Tem uma creatina. Tem uma gluta top aqui. BCA. 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 O wheyzinho ali. E tem um BCA pós. Isso aqui é BCA pós-treme. Pode crer. Finish. Top. Já ganhou isso de alguém, pai? Não vai. 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 Não. Nunca? Tá difícil de ganhar. Marmelada. Tem outra. Gente, cara, pra você falar que não foi marmelada, você escolhe uma corpa. Marmelada. Já vê aí a substância que tem dentro. Escolheu esse mesmo? Dá direito de trocar, pai. Hã? Dá tempo de trocar. Vamos ver se é que segura. Olha lá a fumacinha. Fudeu aí, irmão. Deu nada. Ainda não. Tô gordo tá tremendo, né? O que foi? É a cor disso aqui, mano. Você botou o que aqui? É o mesmo. Você sente o cheiro, ó. É a terra. Falar que não tá... Solução de bateria isso aí. É a terra da obra da mansão ali, ele pegou e botou pra nós queimar. Não vejo, não vejo. O Yakult isso aqui. Foi em vodka aí que eu tomo também. Yakult, né? Esse é o mesmo cheiro que vocês falaram que não foi drogado. Não meteu o louco. E aí, cheiro é inserogado. Um coloral aqui. Botou um coloral nos três. Olha isso aqui, ó. Chega, chega. Olha aqui, né? Cheirinho isso aqui, ó. Parece desinfetante. Me lasquei. Toma isso. Você quer alingar alguma coisa aí, pai? O menino vai meter o shape, será? Vai. Ou se vai. Já tá subindo vídeo lá, pai. Já soa rápido. E essa mansão, pai? Vai terminar ou não vai? Não, se acabar, como é que eu vou tirar dinheiro pra casar? Caramba, tem isso. É falta pagar ainda ou quê? Não, não vou te cobrar mais, não, porque eu tomo um monte de hate. Eu só vou te cobrar. A galera fica brava, viu? Porra, o cara está metendo a mão no Toguro, não sei o quê. Mas ninguém vê o que eu faço, né? Faltam quantos milhão aí? Bastos doze. Ah, depois a gente conversa. Gostou, pai, do pré-treme? Ninguém vê os bastos doze. Pai, tem que tomar o restinho. Quer o restinho? Quer o restinho? Não, nós vamos invadir uma academia agora, pai. Vamos invadir uma academia. Quem vai pagar o passe aí? Você ou ele? Pagar o quê? É o meu coach, filho. Que é... Mas você abandonou. O que mais hype, pô, foi o dele. Já roubei, já. Vai aí. O que mais hype, pô. 120 dias com ele, pô. Mas aí é um shape melhor, né? É, 120 dias. O dele é mais fácil, tá mais pronto, né? Tá mais pronto. O shape tá bom. Ele tá bom, tem uma caixa legal. O dele já tá no... Tem menos... Ele tá no meu terceiro mês. Será que vai? Não tem coisa adiantada ainda. Vamos ver o decorrer. Vou deixar esse projeto aí na mão do Matheus, né? Mansão Maromba. Vai sair vídeo lá? Vocês me lascaram, né? Qual porém que eu fiz isso aqui, ó. Estilo Gugu, pai, ó. Você chorando de um lado e a mensagem do outro. Mas não põe o mesmo de capa, não, pô. Não, não. Não é capa, não. É só o momento que eu tô... O cara queria colocar você de capa. Ô, Beto, era pra você ler, né, Beto? Consegue incentivar o menino a ler? Claro, já trocou. Se você... Se você ler um livro, ela vai te dar um negócio, né? Não. Não tô falando calma. Você vai dar um... Você falou não. Ela vai te dar um negócio. Fechou? Ou fechou? Fechou? Na primeira, depois da escola. Você parece... Opa, coisa boa, Beto. Você parece o quê? Ah, camponesa. Piovani? Já falaram? Parece. Não, nunca falaram. Falaram quem? Já falaram algum artista? Quem que ela parece, Beto? Mete. Pode ser, Beto. O pré-treino bateu, Fanny. Gostou do treino hoje? Tô burro que passou. Já deu um pão, rapaz. Gostou do treino? Tô treino bom. E o pré-treino, melhor ainda? Tô treino até agora. Seguinte, galera. Esse projeto vai sair inteiramente na Mansão Maromba. Se você ainda não é inscrito no canal da Mansão, se inscreva lá. Vou deixar o Instagram do Xicora. Além de bodybuilder, eré, tatuador, né? Coisa fina. Galera, fica com preconceito, pai. Tipo assim, meu pai é um cara que fala, mano, Maromba só serve pra ser Maromba. Tem esse preconceito? E aí, o povo olha o meu tamanho e fala, mano, esse maluco deve ter uma mão de pedra. Não, deve tatuar ruim. Deve ser tudo errado, deve ser grosso ou nada. Meu trampo é fino, dá uma olhada pra você ver. Mas e aí, pai, aparentemente você acha que o cara tatua bem, mas rolou um preconceito. Vai, rolou, rolou. Na primeira vista, sim, mas eu vi o trampo dele no Instagram. Eu, quando não vi o trampo do Xicora no Ceará, eu achava que você tatuava ruim, mano. Juro? Quer dizer, eu acho que, mano, esse maluco deve ser chupo. Isso. Mas é normal, normal. Normal. Infelizmente, a gente passa aqui. Tem bastante espaço aí. Vamos fazer esse menino aí acabar com essa pele aí. Parece, esse tigre parece da máfia japonesa lá. E a Yakuza. E a Yakuza, né? Vamos puxar ele. Já mandou, mano. Vamos mandar no pescoço. Tá empolgado. Ele tá empolgado. E a marmitinha mais fit fortalecendo nós. Essa é de quem? Essa é do rapaz. Aí, ó. Vamos lá na dieta. Já rolou. Já rolou. Ó o Jair aí no telefone, ó. Jair tá no... Sabadão é noite. A gente tá finalizando a obra aí. A pintura aqui embaixo. Fazendo a parte elétrica. Logo menos vai ter luz aí na... A parte toda. Nosso escritório também logo menos vai tá finalizado. Sabadão é noite aí de trampo. Quanto trampo. Mergê. E já tá pronto aqui, né? Logo menos vai vir uns móveis aqui também. E tudo dando certo, galera. Vamos acordar, Vitor. Bora. Pra comer. Tá perdendo churrasco. Churrascão, cara. Mais um. Mais um. Acordar os milagres aqui, ó. Tá com a chave aí? Uhum. Vamos ver o que eles tão fazendo aqui. Será que tão dormindo? Mãe! Mãe! A Vitor tá acordada. Não assustou ele. Por que você não veio? Por que você não veio? Não te chamou? Por que você não veio? E agora? Eu não fui aí te chamar. Foi lá aí. Foi? Que brisa que você tá fazendo aí? Destino. Não, desse jeito? Você viu a brisa que ele tava? Bora comer churrasco. Nossa, tô famoso. Tá. Imagina ele começar a se passar por mim, ó. Bete, meu rezo, lá. Sacode, pra ele ver os colchões dele. Vai acordar aí, calma. Doente. Caralho, tá isso? Bora, pás. Sete horas da manhã, vai. Bora comer churrasco. De novo? De novo. Bora? Bora. Bora. Espera que eu caio chileno. Tentou morar ele, mas deixa. O quê? Eu ia tentar morar ele. Não. Não me deu, não, né? Não, caralho. Não me deu, não, caralho. O que eu diminuixou? O Beto tá diminuindo porque a beliche quebrou. Não dá pra tu saber, não. Eu já tenho que comprar a beliche aí, não, Beto. Eu já tenho que comprar. O que você tem que comprar? Quer um alisco? Hum? Quer um alisco? Quero. Escreve uma alisco que você tem que comprar. Deixa eu chamar o som aí, pra mamê também. Ah, eu vou lá. Só gravar o áudio de novo. E aí, tio, pra quê que é essa arminha aí, Bruno? Ah, tio. Ah? Tem o visitante na casa aí, pá. Já tô preparado, tio. Com a laranjinha. Se ele vir... Ah. Pé na canela. Mas aí, ele lá, você aqui, tá suado? Ele tá lá. Eu tô aqui, cada um no seu canto, tá ligado. Ele olhou pra você já? Você falou com ele? Ah, tá. Fomos lá, procurando a minha mão, comentei ele. E aí? Tá ligado, suado. Humildade, também sabe. Mas e esse tênis aí? Essa moda, pega, rapaz? Ah, sim, pegar. Sucesso. Tá ligado, ele é um ser humano que nem eu, seu ser humano que nem ele. Cada um tá na sua bota pra dar seu pão. Bilhante de cada dia pra sua família. É isso aí? É. O Bronco tá aí, galera. Tá tendo churrascão hoje. E aí, gnome, tá suave, pai? Treinou hoje aí? Pai, me machuquei. Se lesionou? Se lesionou. Lesionou não, né? Deve contusão aqui no... Mas tá de boa. Chorou? Não. Quase. Vai comer lá o churrasco aí? Churrasco pode, pai. Frango? Pô, carninha, pai. Carninha pode, hein. Bora? Bora. Galera, tá ligado. Olha o alienígena aí, pai. E aí, tá de olho no seu? Seu aluno? Olha ali, ó. Tá comendo nada, menino. Já coloquei na dieta, ó. Fala. Tá vendo sushi aí, não. Tá vendo o sushizão aí? Tá chegando aí, ó. Ué, e você viu o Bronco isso aí, pai? Então, vi ele ali, o cara deu umas baratinadas, enfiou a mão no bolso. Você olhou pra ele? Saiu chutando pedrinha, como que não quer nada, pai. Sei lá qual que é ela. Chutando pedra. Chutando pedra. Tá lá foda. Mas ele desviou, não desviou, não? É, nem falou comigo direito. Caraca, pai. Deu um salve. Deu um salve de longe, assim, né? De longe, mas chutando pedrinha foi a mais, hein? E a senhorita, não vai comer, não? Eu já comei. E a senhora? Já comei também. Comeu também? Tá de canal novo? De canal novo. Caramba, e a senhora, tá postando vídeo? Uma por semana ainda. Tá lá, preguiça. Mas sai correndo, né? Vem cá, preguiçosa. Sabe por que eu ia te chamar? Vem, preguiça. Ah, vou atrás de você. Ah, eu tô me pegando pra ela postar vídeo, por favor. Eu tenho que postar vídeo. Vem cá, preguiçosa. Dá satisfação aqui pro canal. Não adianta se esconder. Explica aqui por que você me bloqueou. Preguiçosa. Por que você me bloqueou? Fala. Para. É, quer que eu falo? Não, foi bloqueado. Sério. Tá bom. Então, e os vídeos? Mas tem um. Quando? Semana? Retrasada. Amanhã. Cadê a blusa? Viram alienígena? Não. Querem ser a vida assim. Tô vendo, tô vendo. Tô que olho na senhora. Tô que olho na senhora. Ei, Bronx. Os caras falaram que você desviou o olhar, pai. Você desviou o olhar do brother lá? Não desviou nada não. Estamos lá. Pode ser que você desviou o olhar, pai. Tô metendo louco, hein. O que você pegou aqui? O que você pegou aqui? Churrasco acontecendo. Sushi acontecendo. Aí chamou, hein. Sushi bola, mandou pra nós. Tá com medo, pai? Tá devendo? Não, tô devendo não. Vai assustar. Esse bagulho de palitinho. Beleza, já pônei não. Você é bagulho. Cortou o cabelo, pai? É. Tô vendo. Alguém reparou? As mães repararam? Não. Pô, rapaz. Ninguém reparou? Eu falei. Aí, ó. Como que você não passou a gente me derrubar a mim? Calizo. Sushizão mandou pra nós aí, galera. Sushi 10. Mandaram o açaí também. Nós. Vamos, olha lá, mano. Até saiu a cara tava pelo nariz, João. Você é louco, João. Você é moleitão, João. Mano, ó panção, João, olha aí. Você tá aqui comendo de tris sozinho, sabe? Não para? Sério, louco aí, mano. É, louco aí, mano. Ó panção, mano. Que é o meu, João. Cadê, Vinícius? Mostra aí. Você fica aqui na casa, mano, aqui, você tem que pegar o quê? O risco da influência, aquele bagulho, fazer um regime. Aí, tu tá tendendo. Não, eu fico aqui toda hora. Mas não importa o que, senhor. Olha pra mim aqui na boletinha. Tá dando risada, tá vendo bonitista. Só se racha, mano. Olha lá, mano. Eu tô falando do seu pé em sério mesmo, mano. Só come, pai, ele? Só come, tio. Você viu uma pizza aqui agora de detonar, de detonar no pano milhão. Não, nós vamos pra casa, pra não dividir o que a gente dá. Vamos sozinho. É verdade, pai. Bichão não parou, mano. Ah, finalizando o vídeo, galera. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando nós. Todo mundo que tá acompanhando. Eu costa aí o nariz, que eu tenho remit. Se eu não costar o nariz, é espelho, né? Tá saindo aí vídeos diários. Se não sai um, sai dois. Se não sai dois, sai um. Mas todo dia tem vídeo. Não depende da notificação. Hoje eu fiz um treinozão aí com o PM. Hoje treino o PM, policial civil. Mano, treinozão pesado. Tô com alguns projetos aí dentro da minha área de educação física. Levar a musculação pra galera que treina, pra levar pra galera... Pra galera que treina não, né? Pra galera da PM, pra galera da PC, né? Polícia civil. Quem sabe aí nossos projetos acabam saindo das ideias e virem realmente aí ações. Então tamo junto. Fideriza no comentário. Fideriza no like. Tamo junto. Fideriza e é nóis.